Bueno, gente, 20 de setembro, Revolução Farroupilha, Dia do Gaúcho. Conhecer a história da forma mais analítica, livre e crítica é um dever coletivo, mas também pode ser um grande prazer para cada um e cada uma de nós. Tem muita historiografia e literatura para a gente conhecer e se apropriar. E é sempre saudável questionar, por exemplo, quem eram aquelas elites que deflagraram o conflito? O que havia de inovador e de vanguardista nas ideias dos Farroupilhas? Qual foi o papel dos negros, dos indígenas, das mulheres, dos gaúchos pobres que participaram do conflito? Que resultados teve aquela guerra de dez anos? Como, desde lá, ela vem sendo contada e utilizada no Estado? É muita coisa, bonita e importante, mas nada disso precisa impedir a festa, a celebração de identidades regionais que todo um povo reconhece como legítima há tantas décadas. Então, curte, festeja, conhece, questiona.